A gente estava na aula, daí o pessoal falou que teve essa menina aqui, essas três meninas que foram assaltadas na quadra, que a menina quase leva um tiro, e aí a gente teve essa ideia de fazer esse protesto, mesmo como forma de reivindicação dos nossos direitos, do nosso direito, que é a segurança e tal, um direito que assiste a gente, que é de ter segurança, que é poder entrar na escola tranquilo. Está ficando difícil e preocupante, porque uma hora que uma menina está dentro da escola e a menina dizem que não é tiro, e então os professores, os alunos, os pais estão preocupados. Às vezes não tem assaltos, mas as pessoas pulam o muro do colégio pela quadra por trás e ficam jogando pedra para um lado e para o outro. Então o que a gente quer é que tenha uma solução, que a gente possa estar aqui na escola tranquilamente. O assalto acontece no fato do que tem na escola, quando os elementos entram, pulando o muro e ameaçando os alunos de evitar o celular, dinheiro, colagindo o menino.